Música Só tem uma menina super poderosa aqui, serve Silvia? Ei Silvia, porque sabe a gente tem o papo reto, Silvia, Abravanel e eu, né? Serve? Bom dia a você que tem que estar acompanhando o nosso programa da comunidade Que dia é hoje? E não tem nem um sexta-feira aí, né? Serve! E hoje é dia de jogo, hoje estou aqui, olha, de verdinho, pra dar muita sorte Ele e Nilza já trouxeram a bandeira dela, já está lá, olha, a nossa bandeira do Brasil aguardando Mostra ali, Chicão, dá pra mostrar ali, Chicão? Dá pra mostrar a nossa bandeira do Brasil ali rapidinho? Olha lá, ó, todo mundo aqui já nessa expectativa em ritmo de Copa do Mundo Dá um oi aí, pessoal, Brasil, ziu, ziu! Brasil, ziu, ziu! Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo! E quanto é que vai ser esse jogo hoje, hein? Manda logo, aproveita, quanto é que vai ser? De novo, Carlinhos? 2x0, Carlinhos... Marina disse que vai ser 2x0 de novo, mentira! Mari... Não! Carlinhos, Ivan já está dizendo que é 2x0 para a Bélgica, preste atenção nisso, pessoa desagradável 2x0 para o Brasil, acredite, confiemos, vai ser 2x0 para o Brasil nessa sexta-feira Está todo mundo já animado e contando Olha, gente, por falar em Ivan Nascimento Adivinha quem está fazendo aniversário hoje? Já nasceu, porque ele nasceu às 10h30 da manhã do dia 6 de... Ixi, essa foto! Olha essa foto! Pô, é muito mafioso esse macho, né, gente? Olha aí o momento dele de descontração Só Patrícia para fazer descontração Cabelo de Patrícia está bonito, essa couve, o castanho Olha esse, no dia do casamento Dezessete... Quantos eu tive, Anílva? 18 anos! E essa foto de Havaiana? Olha isso! Agora mostra aquela foto, Gesiel Você que está aí, aquela foto Aquela foto Eu não acredito que você não botou aquela foto Cadê aquela foto? Não! Aquela de ontem Não acredito, Gesiel Gesiel, você! O cara que mexe com todo mundo Que aperreia o juiz de todo mundo Não fez Isso é medinho, é? Está com medinha, né, Gesiel? Está com medinha E olha, gente, para eu poder comemorar o aniversário dessa pessoa Que faz parte da minha vida Que é, que hoje É tudo para mim aqui nesse É, é o diretor, esse mesmo Hoje a gente preparou um super café da manhã para o Ivan Nascimento Foi uma... Não acredito Mentira! Mentira! Não! Mentira! Olha, então você que está aí do outro lado Que quer desejar um feliz aniversário para o Ivan Nascimento Pode! Aqui na grua, aqui na grua Você que está aí em casa E quiser desejar um feliz aniversário para o Ivan Nascimento Mande uma mensagem pelo nosso WhatsApp 994-23B 994-21-7147 Está aqui na grua Preste atenção você que tem do outro lado acompanhado o nosso programa Teve uma super festa, café da manhã para o Ivan Nascimento E eu quero dizer que se tiverem que fazer alguma festa surpresa para mim Eu também prefiro café da manhã, tá? Porque eu sou apaixonada... Vai, estou esperando, vai Aqui, isso Prefiro café da manhã porque eu sou apaixonada por café da manhã Dispenso almoço, dispenso janta Mas no café da manhã eu não dispenso E o café da manhã hoje foi super, hiper, ultra especial Tinha banana frita Pão cutu com mãe queijo coalho Tinha mingau de banana Pamonha, bolo A Elininha já está até agora sem conseguir falar de tanto que ela comeu Ela está só olhando para mim aqui, ó E tudo isso, um café maravilhoso Café regional, reforçado Você... não deixaram de comer? E ele foi comprar pão e não deixaram porque o café estava atendendo a todos os gostos E sabe quem foi que proporcionou esse café da manhã para o Ivan? A Vivi e Lili A gente já falou delas aqui, viu? São duas irmãs maravilhosas que fazem o maior capricho Uma super apresentação Vivi e Lili, delícias regionais Olha, elas trabalham com kits de café da manhã Coffee break, café delivery para eventos Festas de famílias e empresas E tem delivery todos os dias em Manaus E você que quer dar uma super sexta de café da manhã para o seu pai Que agosto já é o mês dos pais Antecipa logo a sua encomenda Olha aí, ó Olha a festança, gente Olha isso Olha aí, ó Olha ali a Marina Patrícia Teixeira, esposa dele que estava aqui também Né? Olha, olha isso, gente Olha aí o bolinho Era essa vontade que o Josiel tinha feito Olha isso, gente Olha esse bolho Tinha frutinha, tudo isso E todas as encomendas você faz pelo telefone 3232-3458 3232-3458 E o 991-89-3947 Quer conferir todos os destaques lá da Lili e Vivi Delícias Regionais? Vai lá no Instagram, arroba Lili e Vivi Delícias Regionais E também no Facebook Lili e Vivi Delícias Regionais Agora, gente Vou falar uma coisa pra você Tudo realmente delicioso Vem tudo acondicionado O Emerson Santos Essa pessoa maravilhosa Que é muito amigo delas Trouxe tudo pra gente O Emerson estava lá arrumando Ivan O Emerson estava com tanto cuidado Sabe? Pra organizar, botar tudo bonitinho A Vanessa Soprando os balões O Ender foi pra lá Soprar balão também Enquanto eu só estava roubando a comida Eu tenho que confessar Eu só roubava a comida Eu ia lá Gente, eu sobro esse balão direito Ia lá e pegava um pedaço da tapioca Gente Márcio Márcio Azevedo também encheu o balão Márcio estava lá enchendo o balão E eu ia lá e pegava mais um pouquinho de café com leite Só fiz isso, gente Dei só apoio moral A Lili A Lili Eu fui lá A Lili, pelo amor de Deus Tu que tem o olho clínico pra decoração Ajuda o pessoal Porque ninguém está sabendo o que fazer Lá foi a Lili correndo Com a fita crepe Pra poder arrumar tudo E ajeitar tudo Então Aí a Lili pegou e falou assim Aí a Lili ainda foi lá A Lili ainda deu esguia no Ivan Pra poder terminar de arrumar as coisas A Ale De vez em quando mata o Ivan aos poucos Dando brigadeiro pra ela Também estava lá ajudando A Ju Enche essa imagem Olha só a Elisângela A cara da Elisângela Quando ela vê a mesa pronta Cheia de comida Né, Lili? Olha a Lili, gente Olha Ela estava olhando Gente, ela estava olhando A mesa de comida Essa cara que eu faço também Quando eu vejo a mesa cheia Assim Que show Foi tudo lindo Esqueci de mais alguém, Ivan Todo mundo, né? Ah, o Bruno O Bruno está querendo Que eu diga Que ele estava comendo bolo também Comeu Comeu cinco fatias de bolo O Bruno Né, Bruninho? Já falei da Le Já falei da Juliana Já falei de todas elas Um grande beijo pra todo mundo E principalmente Muito obrigada A Lili E a Vivi Que viabilizaram Essa festa maravilhosa Todo mundo estava lá A Lili já estava segurando A onda aqui da redação Enquanto a gente estava lá comendo Eu estava lá beliscando Elias, Marcelo Todo mundo Os cinegrafistas também Que estavam lá Então, muito obrigada A todos que vieram aqui Que dividiram esse momento com a gente E todos os nossos amigos De todos os dias A Patrícia Teixeira E a Marina Que fizeram também aqueles dias Pra poder desviar a atenção do Ivanildo Que é a esposa do Ivan Nascimento E a netinha dele A netinha filha Marina que estava sabendo de tudo E ficou caladinha Se comportou como uma princesa Como a princesa que ela é E não contou nada Veio pra cá toda animada Comemorando também O aniversário de Ivan Nascimento Então, todos estão de parabéns Ivan, você mora nos nossos corações Essencialmente no meu coração Por todo esse tempo Que a gente convive Caminha junto Todas as dificuldades Que só a gente sabe Que passou E que nem os nossos sabem As dificuldades que a gente passa As angústias que a gente passa Todos os dias E você é primordial Na minha vida Peça fundamental Na minha existência Aquela pessoa Que está ali Pra me ouvir Pra me dar aquele carão Quando eu preciso ouvir Então, mais uma vez Obrigada a toda a diretoria comercial Que liberou aí A gente fazer esse agradecimento especial Pra Lili Pra Vivi Obrigada ao Gandra Obrigada ao Marcones Que estava lá Marcela, Dias, Amara Todos do comercial Que estavam lá Também prestigiando Esse momento Tão importante Você está vendo a foto aí Da Patrícia Teixeira E a foto também Da nossa querida Marina O Calete estava lá Era isso que eu queria Este é a tela com essa foto Gente, é caro Olha isso, gente Nascido pra mandar O poderoso chefinho É porque foi exatamente Essa foto que nós pegamos De uma do negócio Da Anabelle O padre da Anabelle Olha isso É caro Do poderoso chefinho Ainda tem o símbolo do SBT Ali na lapela Tu tá vendo? Guarda essa foto Pra posteridade Estamos lançando Neste momento A nova foto Do segredo do cofre A nova foto Do segredo do cofre É esse aqui Esse olhar, ó Esse olhar de Eu vou te pegar Se tu fizer alguma coisa errada Né? Parabéns, Ivana Nascimento Você é muito importante pra gente Vamos lá 11 horas e 12 minutos Você que está aí Do outro lado Acompanhando o programa Da Comidade Sabe qual é a outra festa Que vai acontecer Daqui a uma semana? Agora é festa Fica ligado Porque dia 14 de julho O estacionamento Do Shopping Felipe Dau Vai tremer Com todas as nossas atrações Com todas as alegrias Que a gente sempre divide com você Nesse momento Que é tão importante Do Agora é festa Porque é o momento Que a gente se encontra É o momento Que a gente comemora A existência do nosso programa Agora E é mais uma forma De dizer pra você Muito obrigada Pela audiência Muito obrigada Por estarem todo tempo Ligados aqui com a gente Participando dos nossos quadros Do Segredo do Cofre Participando aqui Do nosso programa Da comunidade Interagindo com a gente Pelos nossos telefones 3307-3951 E 3307-3952 É? Não? É? Já, Ivan? Décima primeira Vânia tem que levar Décima primeira edição Do nosso Agora é festa Eu não acredito Acho que não A primeira edição de 2018 Acho que não é a décima não Mas vamos lá Depois a gente faz Essa conferência direitinho lá Mas já foram tantos Viu? A gente já se viu A gente já se viu Lá na Praça 14 A gente já se viu Lá na Ponta Negra Do nosso Agora é festa O nosso Agora é festa Já rodou o Japiim Já rodou todas as zonas da cidade Se estabeleceu lá na Itaúba E dessa vez a gente resolveu Fazer um estacionamento Do Shopping Filipe Dau Ou seja, aquela alegria toda Que você acompanha sempre Lá na Itaúba Fica ligado pra você Que tá do outro lado Pra poder acompanhar A festança que vai acontecer No Shopping Filipe Dau Olha isso, gente A Lívia tá dando parabéns Pro Ivan Nascimento Que Deus continue abençoando A sua vida E iluminando cada vez mais Seu caminho, Ivan Olha isso De quem é, Ivan? Telespectador nosso Não é nenhum amigo teu pessoal, não? É telespectador do programa Da comunidade Lívia, você é uma gostosinha Linda Lívia, você é linda Agora sim Vamos ver Vamos conferir aí Como é que vai ser O nosso Agora é festa Roda pra mim Carrefour Apresenta Agora é festa Na Zona Leste Dia 14 de julho No estacionamento Do Shopping Filipe Dau Na Avenida Camapuã Lado do T4 Com muitas atrações locais Para sacudir todas as gerações Avise a família e os amigos Para ninguém ficar de fora Do evento mais aguardado Da Zona Leste Agora é festa Na Zona Leste Dia 14 de julho No estacionamento Do Shopping Filipe Dau Na Avenida Camapuã Lado do T4 Eu sempre falo em cima Antes do VT terminar, né? Você que tem do outro lado Acompanhando a gente 11 horas e 15 minutos E uma das atrações Que vai fazer a alegria De todo mundo Que vai acompanhar O nosso Agora é festa No dia 14 de julho É o Kevin Castro Que já está aqui E óbvio vai fazer a alegria Dessa nossa sexta-feira As vésperas do nosso Jogo do Brasil Som na caixa, Kevin Kevin Castro e banda Toca aí! Simbora, teve tempo Seu programa agora, hein? Kevin Castro, eu vivo pra você Uma das atrações do Agora é festa Te espero lá, hein? Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E nesse sentimento Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar ainda, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado E aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de ser E o apelido carinhoso é mais difícil de ser E o apelido carinhoso é mais difícil de ser E o apelido carinhoso é mais difícil de ser Usar o amor 18 18 25 A CIDADE NO BRASIL